E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo Eu já chamei as gatas, toque do estrangeiro E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo E hoje a noite do solteiro, quero ver todo mundo bebo